Boa noite, noite de 27 de setembro, com Charles Spurgeon. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 4. Bater não era suficiente, pois meu coração estava repleto de sono, frio e ingrato demais para levantar e abrir a porta. Mas o eficaz toque da sua graça fez minha alma se mover. Ó, a longaminidade de meu amado, tanto tempo trancado do lado de fora e eu adormecido na cama da preguiça. Ó, a grandiosidade de sua paciência bate e bate novamente e acrescenta sua voz às batidas, suplicando-me que abra para ele. Como eu poderia tê-lo recusado? Coração, abjeto e vergonha-se e fique consternado. Mas com grande bondade é essa que ele se torna seu próprio porteiro e destranca a porta. Altamente bendita é a mão que aceita levantar a trafa e virar a chave. Agora, vejo que nada além do poder de meu Senhor pode salvar tal mistura de perversidade que sou. Regulamentos falham, até mesmo o evangelho não tem efeito em mim até que sua mão se estenda. Agora, também noto que sua mão é eficaz, onde tudo mais não tem êxito. Ele pode abrir portas quando ninguém mais o faz. Bendito seja seu nome. Sinto sua graciosa presença agora mesmo. Minhas entranhas se moveram por ele quando eu pensar em minha infidelidade e em tudo que ele sofreu por mim. Permitir que minhas emoções vagueassem, estabeleci rivais, eu o entristeci. Mas, doce e estimado que todos os amados eu tratei como uma esposa infiel, trata seu marido. Ó, meus cruéis pecados, meu ser cruel, o que posso fazer? As lágrimas são uma pobre demonstração de meu arrependimento. Meu coração ferve de indignação comigo mesmo. Tão vil eu sou, para tratar meu Senhor, minha essência, minha muitíssima grande alegria, como se fosse um estranho. Jesus, tu perdoas livremente, mas isso não é suficiente. Impede minha infidelidade no futuro? Leva embora essas lágrimas com teus beijos e, então, purifica meu pecado e amarra-o em ti com cordão de sete dobras para que nunca mais vagueiem. Que meditação maravilhosa essa noite. Que você pense nisso, no amado que bate para entrar na porta do nosso coração. Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. Amém. Amém.